Hoje eu vou mostrar para vocês uma rua muito conhecida aqui em Tel Aviv, que é a Avenida Allenby. É ela que tem o Xuca Carmel e ela tem um monte de lojas de comércios. Dá para comprar coisas para dar de presente, dá para comprar várias utilidades, sapatos, enfim. Tem loja de roupa, tem várias lojas. Tem casas de câmbio, é uma rua feia, não é bonita, mas ela é uma rua prática. Vem comigo conhecer a querida Allenby. A rua Allenby é uma rua importante em Tel Aviv, aqui em Israel. Ela foi nomeada em homenagem ao marechal de campo Visconde Allenby. Ela começa numa das praias de Tel Aviv e vai até a rua Aliá, a sudeste de Tel Aviv. Em 1914, ela foi pavimentada com concreto pela primeira vez. Durante o dia, é uma rua comercial com muitos pequenos comércios e lojas de roupas e outras coisas também. À noite, seus cafés, pubs e restaurantes lotam de gente. Essa aqui é a Nahalat Bin Yamin, que é uma rua que de terça e sexta tem uma feira de arte, que pega várias ruas lá de dentro. Agora, infelizmente, depois da pandemia, essa feira está bem fraquinha, mas ela já foi muito bacana, muito bacana, com coisas de arte bem legais. Tomara que volte agora. Ônibus de várias cidades e para várias cidades passam por lá. Vem gente de todos os lugares fazerem compras na Allenby. Lá também encontra-se o famoso Carmel Market, ou Chuca Carmel, e a feira de arte da rua Nahalat Bin Yamin, que acontece todas as terças e sextas. Embora a Allenby não seja a avenida mais bonita de Tel Aviv, é uma das principais ruas da cidade. Uma rua prática, onde encontra-se de tudo para o dia a dia. Confesso que muita coisa mudou depois da pandemia. Algumas lojas fecharam, outras, olha aqui, estão para alugar. E assim, caminha a humanidade, né? Vamos ver o que vem por aí afora. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E assim, caminha a humanidade, né? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Chocando e Legendas por TIAGO ANDERSON São provedas que os nascimentam com a chiança o destino Para ele vamos Para ele Para ele Enquipueiras Oimento Porado Ele não é um lugar A gente está dowhopo É um lugar E um lugar A gente está E um lugar E um lugar Porque Estou em um lugar Que está Estou em um lugar E você Eu sou O que tudo Está la minha Em relação Não se A gente Não se Vem para Allenby, é aqui que você vai achar, como a gente disse, os materiais. Tem de tudo, tem coisas legais, coisas boas, tem coisas bem baratas, tem lojas que vendem coisas usadas para quem não se importa, e tem lojas legais também, que vendem coisas boas, mas você tem que procurar, tem que garimpar. Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube ou pelos meus e-mails cheila.bron.12.gmail.com ou cheila.marau-tours.com Eu acho que eu posso te ajudar.